Nesse último bloco, eu queria saber como é que é esse processo de adesão. A gente falou muito da importância do relacionamento das empresas com as universidades e também a sociedade, quer dizer, no chamamento a esses alunos, a quem vai, na verdade, competir por essas vagas que vão se abrir, já com uma oportunidade e uma trajetória dentro da empresa. Você falou, Austin, que 10 empresas entraram nessa primeira etapa no processo, mas o que é necessário? Qual é o tipo de mobilização que precisa haver dentro da empresa para poder casar com a universidade esse projeto ser desenvolvido? E também no perfil das universidades, falando aí da possibilidade de expansão, inclusive, para a capital do Rio de Janeiro, para alguma universidade interessada em estabelecer esse programa. Que tipo de ação ou de mobilização também é necessário que aconteça para que isso se desenvolva? E também o papel da Câmara Brasil-Alemanha, né? Como é que eles fazem esse processo de ingresso, de capacitação para que essa relação aconteça e se desenvolva? Vou começar pela universidade, acho que é o meu lugar de conforto. A universidade, ela precisa respirar fundo e falar, ok, eu vou estabelecer uma nova forma de relacionar com a sociedade através das empresas. Por que eu falo respirar fundo? Porque a gente, como universidade, todas as universidades, ela tem muitos procedimentos, muitos processos, muitos paradigmas, muitas formas que já existem há 300 anos. E a gente precisa abrir mão de algumas delas. Quando eu falei, né? A Volkswagen estava fazendo vários projetos, a gente identificou que trabalhavam com dados. Eles estão trabalhando com dados. A gente precisa, então, dar para os estudantes capacidade de trabalhar com big data e dashboards ali, né? Então, é um programa chamado Power BI. Isso não estava na nossa ementa, no nosso programa, isso não estava no nosso planejamento, isso não estava na nossa grade, tudo aquilo tradicional da faculdade. Mas era uma demanda da empresa. E não era uma demanda da empresa nem verbalizada. A Fernanda nunca ligou, falou assim, vocês precisam colocar isso. Os projetos só estavam acontecendo. A gente olha e fala assim, como que eu ajudo esse processo? Ah, com esse conhecimento. Então, vamos dar. É para isso que a gente está aqui. Então, a universidade, ela precisa entender que ela precisa estar mais porosa às influências das empresas e dos alunos. E eu falo porosidade porque nem sempre vem um comando. Às vezes, a gente só precisa sentir isso, né? Dos projetos. Isso é difícil. Ponto um. Isso não é assim, liga-chavinha. Tem que ser a... Tem que ter um sentimento, de fato, de que isso precisa ser feito, de que novas coisas precisam ser enfrentadas. Do ponto de vista da empresa, ela precisa se assumir, e isso tem acontecido com muitas empresas, né? Com todas as que estão no programa, que ela é parte para ajudar na formação. Essa parte, ela não fica no final da linha recebendo pessoas. Isso não funciona, ou não funciona na quantidade e com a eficiência que as empresas precisam. As empresas precisam de dez desenvolvedores, de vinte engenheiros, de uma hora para a outra. Então, eu falo assim, eu preciso me relacionar com esse mercado de educação, com esses alunos, com essas pessoas, que no futuro podem ser meus funcionários, meus colaboradores, e preciso me relacionar com eles, não só quando eles já estão, entre aspas, prontos. Porque quando eles estão prontos, eles já têm o seu formato, nem sempre se encaixam na empresa. Então, eu vou me antecipar, eu vou ajudar nesse processo. E a forma dela ajudar é, primeiro, se abrindo. Porque não é fácil para a empresa abrir os seus projetos para esses estudantes. Um, segundo, é disponibilizar pessoas internamente para tutoriar, para fazer mentoria nessas pessoas. Isso é dinheiro, eu tenho engenheiro, eu tenho Fernanda, por exemplo. Pessoalmente, ela está tutoriando o aluno. Então, é um tempo dela, né? Ela precisa se aceitar como tendo mais uma função nas dezenas de funções que todos os funcionários e colaboradores das empresas têm. E, terceiro, financeiramente. Ela precisa ser, ok, eu vou financeiramente dar suporte. Então, no caso da Volkswagen, ela pegou 13 alunos e falou, ok, esses 13 alunos eu vou financiar. Em compensação, os custos todos são abertos. Então, a Volkswagen falou assim, ó, eu quero inglês, não quero inglês. Eu quero que bota isso, isso aqui não, isso faz sentido. Então, é estabelecer um diálogo. Então, a universidade e empresas precisam estabelecer diálogos. A universidade, principalmente aberta em mudar os seus procedimentos. A empresa, principalmente aberta a se abrir os seus projetos, dar a sua disponibilidade do seu staff e financiando esses estudantes. Não tem outra maneira senão essa, né? Você trouxe pontos muito importantes que são assim, como é que também a empresa se estrutura para lidar com essa, com as demandas, né? Provavelmente não são só os alunos, mas os professores devem chegar mais junto, querer tirar dúvidas. Então, assim, como é que também precisa haver essa adaptação da empresa, não só na identificação de cursos ou competências que os alunos e estudantes devem ter e se desenvolvem ao longo do tempo, mas também para fazer essa troca muito mais orgânica, né? Como tem que ser para poder o projeto dar certo. Fernanda? O Jason, na verdade, na prática mesmo, é o que o Washington falou. A demanda, ela acontece naturalmente. Pelos projetos aplicativos que os alunos estão lidando, eles já levam para o coordenador a dificuldade e juntos eles já descobrem ou entendem que precisa ir para uma tecnologia ou para um conhecimento que eles não têm. E aí, por isso que eu falo que é tudo muito rápido e tudo junto e misturado. Não é a demanda oficial de eu falar para o Washington ou para a faculdade da Umbosco, olha, para mim agora o foco é digitalização, são veículos autônomos ou algo parecido. Eu não vou fazer isso, mas toda essa necessidade deles terem ferramentas mais modernas para trabalhar, saberem usar as ferramentas, os próprios alunos, né? Vêm com a necessidade e fazem com que a faculdade se adapte. E o barato desse curso, e eu acho realmente isso muito interessante, é que os professores, tem os professores fixos, talvez o Washington não abordou muito isso, mas ele tem vários espaços para convidar palestrantes. Então, às vezes, precisa trazer algum tema específico, ele olha no mercado ou na região ou nas indústrias, talvez dentro dessas dez indústrias ou dessas dez empresas parceiras, profissionais com know-how, para levar para os alunos em sala de aula, fora do que eles já aprendem aqui na prática na empresa. Então, isso é muito rápido, isso é tudo muito sincronizado e não tem, assim, um evento que eu e o Washington, que a empresa e a faculdade, vamos tirar da pessoalização, né? Se sente para traçar essas novas necessidades. Isso vem acontecendo junto com os alunos, via gestor, aluno e coordenador do curso. Eu acho que, na prática, é isso. Uma dúvida que me surgiu aqui, que tem sido muito comum que as empresas criem suas universidades corporativas, muito para responder a essa demanda também de capacitação permanente que precisa haver dentro da empresa para os próprios funcionários. Queria saber de você, Fernanda, como, na sua opinião, esse projeto das universidades corporativas dialoga com o Dual Study ou também pode ser um complemento e uma resposta, assim, né? De que as universidades que já estão aí colocadas, né? Na região ou fora da região, também podem estar mais atentas ou respondendo dentro desse processo a desafios de formação permanente que existe dentro das empresas. Excelente ponto, Geisa. E aí, sim, dá para a gente falar um olhar mais amplo, né? Porque os alunos estando aqui, e nós temos a nossa universidade corporativa, agora com a pandemia, a gente intensificou os cursos de e-learning, né? Então, os alunos mesmo, eles podem ver uma necessidade e ir lá na nossa universidade corporativa, que está disponível a todos, e aprender self-learning. Então, por exemplo, hoje nós temos no nosso banco de cursos todas as informações de todos os nossos produtos. Assim, informações bastante técnicas, bastante detalhadas. Então, ninguém pode falar que não conhece os produtos da empresa. Está lá a informação e eles vão lá. Acham um horário ao longo do dia, né? Já que eles estudam e trabalham ao mesmo tempo, e vão aprendendo. Então, assim, é casado. Eles estão em eterno aprendizado. Seja através da faculdade, no curso dual, seja através dos cursos que a gente promove aqui de forma virtual ou e-learning, que isso tem intensificado. E, com isso, cada vez mais eles vão ficando mais prontos. Então, eu acho que foi boa a pergunta nesse sentido, que a gente, na verdade, a gente complementa, né? Os programas, eles se conversam, né? E se complementam. Com certeza. Washington, conta agora o que ficou devendo aí, justamente essa relação com a Câmara Brasil-Alemanha. Como é que ela faz também essa ligação entre as empresas e as universidades? Qual é o papel dela nesse processo? Sim. A Câmara tem três papéis, acho, fundamentais. Um é o de semeador, né? Ela é meio que a abelha da coisa fica divulgando o processo. A gente só teve o processo porque a Câmara conversou conosco, como faculdade e nos apresentou a Volkswagen. Falou, vem cá, sentem na mesa. A Volkswagen tem esse problema e vamos conversar aqui com o Dom Bosco e Volkswagen. Apesar de a gente estar muito próximos, já temos relacionamentos anteriores, mas foi a Câmara que nos sentou na mesa com o programa e falou, vamos fazer. Então, acho que isso ajuda muito. Isso ajuda a ter alguém que tem expertise do que acontece na Alemanha. Então, a função da Câmara é essa, divulgar esse processo e, juntamente com isso, ela é responsável por garantir que o programa continua sendo o programa dual, mesmo lá da Alemanha. Então, o Washington está fazendo algumas alterações. Vamos ver se essas alterações podem ser feitas. A Volkswagen tem uma demanda. Vamos ver se o programa comporta isso para a gente não descaracterizar o programa ou não é tal como ele é. Então, ele é guardião, a Câmara é guardiã do modelo e da qualidade do modelo. Então, nós somos auditados, o programa é auditado pela Câmara brasileira e pela Câmara alemã, pela Alemanha, todo ano. Então, todo ano vem alguém, um alemão, olha para a gente, vê como que a Dom Bosco está fazendo isso, conversa com as empresas, conversa com os alunos, conversa com os professores, olha tudo e fala, putz, esse programa está funcionando, ou que legal, e aqui você pode melhorar, aqui você não pode, aqui está muito bacana, parabéns por ter feito isso. Então, esse é o papel da Câmara, esse guardião do modelo, guardião do processo e guardião da qualidade do programa dual. Além disso, essa ideia de expandir o programa. Ok, validamos em Resende, vamos fazer em São Paulo. validamos em São Paulo, vamos fazer então na capital do Rio. Validamos ali, ela vai decidindo quais são os passos para o crescimento orgânico do programa no Brasil. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade no Rio de Janeiro, principalmente porque a gente reúne aqui muitas instituições de ensino, centros de inovação, para poder responder a esses desafios, de estarem mais juntos do setor produtivo, dando respostas concretas aí aos desafios que estão surgindo nesse novo século. Queria muito agradecer a presença de vocês, eu acho que a gente teria aí mais um dia para falar desse aprendizado e desse processo, mas o que vocês trouxeram aqui foi muito rico para a gente espalhar essa boa notícia, de que tem um projeto acontecendo e aí com grandes respostas a serem dadas pelos estudantes, que encontraram aí um caminho de formação e de profissionalização, e também para as empresas que estão aprendendo nesse processo, no diálogo com as universidades, e também a Faculdade Dom Bosco, ampliando essa capacidade nessas novas instituições que vão acontecer para 2023. Então, fiquem ligados, que a gente vai continuar acompanhando aí e dando essas notícias. 2023 a gente volta para conversar mais um pouquinho sobre isso. Obrigada, Fernanda, obrigada, Washington, e obrigada a você, pelo espectador, que ficou aqui com a gente. Só lembrar que esse conteúdo também está presente nas principais plataformas de áudio, só buscar pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado. TV Alerja, o Canal do Povo, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri